Ó gente, aqui é a sala VIP, tá vendo que você vai entrar aqui, saiu do raio X, tá, ó? Você vem do raio X aqui à direita, e aí você vai cair aqui na sala VIP e vai subir aqui, ó, tá? Aí nós vamos subir a sala VIP. Podemos ir de elevador ou de... subir a escala, tá? Então a gente vai junto com o Thiago, que ele é a primeira receita aqui. Então nós vamos de elevador pra ele conhecer o serviço premium, tá? Então nós vamos chamar o elevador aqui. Primeira vez, Thiago, aqui? Primeira vez, tô conhecendo tudo aí. Dragon Pass, viu? É. O Sato aceita não? Ah, mano. Vamos usar aqui, ó, plaza premium. Então assim, ó, você sai do raio X que tá ali, você sai do raio X à esquerda, tá, ó? E aí nós vamos usar o quê aqui? Dragon Pass, meu pai. Obrigado. Ó, vamos acessar o Dragon Pass, beleza? Então essa é a primeira. A gente vai fazer um colete aqui, Thiagão. Tá emocionado, Thiagão? Tô. Você passou pela visa raio X, foi rápido? Foi. Não pegamos fila nada. Tranquilo? Tranquilo. A gente vai passar agora pelo Dragon Pass, tá bom? Ó, pessoal, a gente usou o Dragon Pass ilimitado, tá? Então aqui é a sala B, aqui é do plaza, tá, ó? Ele aceita o American Express Global Collection, tá? Vou perguntar pra ela aqui agora. Vamos ver, Thiagão. Ó, o QR Code e os acessos, ó. Se você quiser comprar os acessos, ó, quanto seria então? Vamos lá, ó. Por uma hora, três horas, ó. Tá vendo o preço? Tá? Você tem esses acessos também pelo lounge, tá? Então você tem essa opção aqui. Eu vou perguntar pra ela sobre o American Express Global. Ó, o que eles aceitam aqui, tá? Então, aqui eles aceitam o American Express Americano. Então, vamos supor que o... Porque os Estados Unidos não tem esse negócio de Dragon Pass, não. Então, quem tem o American Express, eles deixam que vai através do cartão americano. Então, o Platinum Centúrio Americano. Sala VIP, ó. Ó. Tá vendo? Ali, ó, a sala, pra vocês verem. Apesar que eu já mostrei pra vocês, sala VIP aqui. Então, a gente vai tomar um café da manhã, eu e o Thiagão. Vamos lá, eu vou apresentar a sala pra ele. Porque as pessoas pensam que a sala VIP é só isso daqui. Mas a sala VIP, ela é pra cá, ó. Então, pra comer mesmo, é aqui. E muitos não sabem que existe alacarte. Então, a gente vai pegar um alacarte da sala VIP. Mas deixa eu mostrar pro Thiago que ainda tem a expressa. Ó. Tudo isso aqui é de graça, pra vocês que estão aqui. Ó. Então, a sala é muito ampla. Pra mim, é a melhor sala VIP que tem aqui em Congonhas, tá? E Terminal 2 é a melhor que tem também. Isso aqui tá à vontade, ó. O pessoal dormindo. Então, eu não vou atrapalhar o pessoal, não. Tá dormindo, ó. A vista panorâmica pra as aeronaves. Nossa, maravilhoso, né? Lindo, lindo. Ego. Aqui, velho. Tá lá. A vista panorâmica, tá vendo? E agora a gente vai... Vai curtir a sala VIP, Thiago. Tá? Tá vendo que tá pra vocês? Ó, o pessoal levando pra casa. Comendo as bebidas, ó. Maravilha. Vamos lá no... Sabe que tu achas ele legal? Que nós não tivemos que fazer o check-in da Latam. Então, ele veio direto, ó. As bebidas, ó. Aqui, a gente vai pedir tudo à la carte. A gente pede pra eles aqui as comidas. Vão vir, ó. As bebidas, ó. Tudo padronizado. Olha a alimentação da manhã. Tá vendo, ó. Pra quem não come essas coisas, tem omelete ali. Então, quem não gosta de comer essas coisas, que acha que engorda, que é besteira, não tem problema. Eles fazem na hora pra vocês, ó. Pães, ó. A qualidade. Tá vendo aqui, ó. Tudo isso daí pra vocês. Ó, bebida, à vontade. Aqui é a parte da cozinha. E aqui é a parte do espaço. A gente vai indo pros banheiros. 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 A gente vai 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 pros banheiros. Música Pessoal, eu estou aqui no Terminal 2 para ir no Bleriot, por essa ala aqui, está vendo aqui, 201249, você vai passar por aqui e fazer ou entrar por esse corredor ou por aquele corredor, virar a esquerda e ir sentido o 259 que é o portão em tal Bleriot, aí lá no Bleriot você vai passar o seu cartão, o lounge key e o priority pass, como eu falei para vocês, só vai conseguir acessar você e o acompanhante, se você tiver 5 acompanhantes, pode passar 5 acompanhantes, desde que o seu cartão passe os 5 acompanhantes, agora se estiver sozinho e querer passar 2 ou 3 acessos, está proibido, tá bom? Então, eu nem sabia que nessa ala existiam esses terminais de embarque, então eu estou aqui na hora do almoço, está super lotado, vocês estão vendo aqui, e lá no Visa Pass, eu e o Thiago passamos lá, não tinha nenhuma viva alma, atendente que saiu lá para ajudar o Thiago a cadastrar o aplicativo dele e tal, foi muito tranquilo, tá? Então, vocês estão vendo aí comigo, é a sala VIP, tá? Que nós estamos passando aqui pelo Terminal 2, então, ou seja, concluímos todos os acessos aqui da sala VIP, fomos em todas as salas, né? Eu e o Thiago, e o respaldo que você dá ao Bleriot é a última sala, então, Thiago, só para o pessoal saber assim, o que você dá, então, vamos concluir aqui, qual a sala que você, em primeiro lugar, qual que é a sua melhor sala? A Plaza Premium, né? A Plaza Premium, é, essa daí é a primeira sala, a segunda sala, pode colocar o restaurante como segunda, se quiser, mas de tudo que você viu aí, eu vou tentar só te lembrar a cabeça, Plaza Premium, Bleriot que você veio, The Lounge, W Lounge, Go Lounge, né, que você foi, e a de uma vez que você viu a sala, de tudo isso que você viu, em primeiro lugar, fica por conta da, aí? Plaza Premium, ok, segundo, aí eu vou para Bleriot, eu também, terceiro, The Lounge, e quarto, aí fica Go Lounge, e quinto, W Lounge, você viu que ele fez aqui a escolha dele, ele nem viu que eu fiz a minha escolha, foi exatamente essa escolha que ele fez, então, Plaza Premium, é, Bleriot, é, The Lounge, Go Lounge, e W Lounge, certo? É isso? Perfeito. Estou aqui agora no Bar, Lounge, restaurante, esse, esse restaurante bar, é, aqui, o Bleriot, ele está no Terminal 2, tá? Na última ala, aqui do Terminal, no, 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 no portão 259, tá, ó, você vai procurar por esse portão aqui, o 259, e você vai encontrar esse restaurante, aqui, no caso, eu encontrei a minha chefe aqui, ó, ela foi a minha chefe, é, é, uma regional que trabalhou comigo, e ela foi minha chefe na época, né? E aí, esse restaurante, falando um pouquinho, lógico, causa do som, porque lá eu não posso falar para o da música, ele aceita o Lounge, que o Priority Fest, então, as regras para você acessar aqui o restaurante é o seguinte, você pode estar com o seu cartão de crédito, se tiver um acompanhante, você, e o acompanhante, caso o seu cartão de crédito, permita você usar o acompanhante, se for ilimitado, é, a quantidade de pessoas que estiverem com você, através do cartão, também pode, tá? Eu passei o meu, eu e o Thiago, tá, então o Thiago está comendo, através do Priority Fest que eu passei, eu e ele, eu não poderia passar quatro acessos, e o valor que sobrar, eu posso levar em chocolate, levar uma chandol embora, então, se você gastar pouco, e quiser levar o máximo de produto para a sua casa, então, vai, é isso aqui que vocês estão vendo, ele tem essa, esse designer, então, você vê, ó, um chopinho, tá, é um cheeseburger, 52 por 5 e tal, então, você está vendo aqui as bebidas alcoólicas que tem, não alcoólicas, você vai ver aqui o Starbucks, está aqui do lado, o Burger Boss, né, e nós vamos falar com o Thiago um pouquinho, para ver o que ele achou da alimentação, Thiago, vamos lá, chegou a sua hora, então, vamos lá, então, pessoal, aqui, que é a sua primeira vez aqui, então, esse aqui é meu prato, ó, pedi um filé mignon, né, com arroz, então, ó, o que que eu pedi, um filé mignon, um arroz, uma salada, você gostou? Adorei, cara, comida de primeira, bom atendimento, show de bola, cara, e o chopinho? Também, maravilhoso, maravilhoso, bem, ó, aprovado, né, Thiago? Show, hein, visitem! Priorit Pass, longe que Dragon Pass, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus, o Thiago está mamado, já, Tchau, 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 tchau Obrigado.